Há quem diga que a persistência é a alma do negócio. E eu voltei, senhores. Eu voltei pra cumprir a torcida do Bahia. Eu voltei pra cumprir o Bahia. Eu voltei pra cumprir a festa que a gente vai na arquibancada. Fala, galera do YouTube. Que saudade de vocês. Beleza? Copa Bahia e Salgueiro. Um jogo que é fundamental pro triunfo, o tricolor. É fundamental pras nossas pretensões da Copa do Nordeste. Precisamos e vamos ganhar do Salgueiro hoje para alavancar a nossa classificação do Nordesteão. Umbora Bahia! Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe e me siga nas redes sociais. Estarão aqui embaixo, parceiro. Tamo junto. Umbora Bahia! Umbora Bahia voltou! Umbora Bahia! Umbora Bahia! Vamos pro Bahia! 1x0 Bahia! Acorda estreão! A torcida no chão! Desgraça! 17 em 1x0 Bahia! Bahia vai te pegar, salveiro! 1x0 é pouco! Precisamos demais! Precisamos jogar melhor! 1x0 Bahia! Bora Bahia! E do paradigma que a mulher é Jornos e do rádio! 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 Música O general voltou! Quinto gol de Fernando na temporada Fernando de cabeça A Bahia 2 Salguero 0 a 20 Bora Baleia! É no poder está chorando Quando o sol está desachado Ele deu o meu carreira Mas o time deu o carro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ganhar Sua torcida te apoia E não para de cantar O que eu quero Tchau Sou tricolor Tchau Sou tricolor Tchau Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Sou tricolor Pois a Bahia Comprita o jogo do outro lado Assim que a gente gosta Consiga fazer uma festa A humildade vai estar chorando para a Bahia Para a Bahia Para a Bahia Música Música Um, dois, três, um, oba, 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 um O, 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 o O, 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 o O primeiro tempo de passe, ele tem Bahia 2, Salgueiro 0, quando o Bahia abusou também da chance de perder gols, só o Fernandão perdeu uns 2 de frente, 2 a 0 gols de Arthur Vitor e Fernandão, o Bahia controla o jogo, o senhor do jogo, se continuar jogando assim, fatalmente classificará na Copa do Nordeste, depois desse jogo, teremos a volta do Campeonato Baiano em Alagoinhas contra o Atlético, onde temos uma vantagem imensa, e sábado teremos o jogo contra o São Paulo e Corrêa, que definirá nossa vaga na próxima fase, 2 a 0, tem caixa para mais, o Salgueiro se mostrou inofensivo, é uma boa oportunidade para o Bahia meter uma goleada e fazer saldo, você sabe o que tem que fazer, estamos voltando, já voltamos, curta, compartilhe, jogue nos grupos de zap, avise para todo mundo que o João Bahia voltou, termina o jogo, vai lá na Apolitana, como é que ela fez, é maravilhosa, você sabe que lá, tem na minha vida no Instagram, cupomzão de desconto, vai lá na Apolitana, tamo junto e misturado, 2 a 0 no primeiro tempo, caixa para mais, bora Bahia! Aos 13 do segundo tempo, conhece onde todo o Salgueiro não leva perigo, além do que, a única coisa relevante que aconteceu, o voto de Politéria e a torcida antes de vir de razão, 2 a 0, bora Bahia! Vinte e oito, vinte e oito, no segundo tempo, e Anderson quer aparecer, tava certo, direitinho, aí ele me tira, a Duca aí que quer um ponta, vem me botar, Shailon que é o cara centralizado, vai jogar de ponta, vai dar merda, Shailon não sabe jogar de ponta, já foi provado isso, 7-0, Bahia, bora Bahia! Jornal da Águia! Jornal da Águia! Jornal da Águia! Aê! 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 Abre passagem, o terror chegou, o juvento é batador! Abre passagem, o terror chegou O juventud é matador Abre passagem, o terror chegou O fogo e a dor Sabe, eu sou uma madeira O matador não perde o faro O artilheiro do Brasil Gilberto 3 a 0 Bahia Tá tranquilo, tá comorado Volta do Cláudio Bahia Volta bem Para a Bahia Bahia vence o Salgueiro bem 3 a 0 na era Ponte Nova Vai para a semifinal em Alagoinhas Contra o Atlético de Boa na Lagoa Agora é vencer ou vencer Contra o Sampaio Moreira lá no Maranhão Garantir a classificação para as patas do Maranhão Curta, se inscreva Porque essa volta foi nota 10 Por fora Bahia